Rapaz, eu só vou te contar, viu, homem, essa noite eu não dormi, rapaz, ficou um pênis longo nos meus ouvidos, zunindo a noite inteira, homem, mas vai aonde? Rapaz, mas esse mosquito aí não entrou na tua boca não, mano? Não, rapaz, mas sabe por que não entrou? Porque você sugou ele com o nariz também, homem, muito obrigado, viu? Que papo que é esse, velho, pernilongo, mosquito? Depois dessa eu vou voltar a dormir aqui, rapaz, depois eu trabalho de novo, peraí, ô bicha mudo, ô bicha mudo, ô bicha mudo, e agora eu não quero abrir mais não. Ô Renan, o Stallion trocou de casa, ele tava dormindo lá em cima, que história que é essa que agora ele tá aí na casa da bicha mudo, rapaz? Então, ô Fabinho, parece que a mulher pegou ele lá em cima desse jeito lá, sabe, aí ele veio pra cá. Ô galera, eu tava trabalhando naquele campo ali, mano, aquele campo lá mais perto daqui, eu fui dormir aqui, uai, ô Renan. Ah, peraí, peraí, Renan, vamos refletir aqui, ó. Se eu dormir ali, e no caso eu também atrapalhei o mosquito, você também dormiu ali. Eu dormi aqui, homem, foi depois que você veio pra cá. Mano, eu... Ah, então você dormiu aqui na ponta da árvore aqui. Eu tô achando que essa dormida com a bicha mudo tá amarecendo a hashtag dormida, Renan. Não acho que tá amarecendo a hashtag dormida? Hashtag dormideira. Dormideira, dormideira, exato. Dormideira, dormideira, dormideira. Pô, mas, rapazada, eu acho que tá na hora da gente ir lá pra sair de buscar os tratores lá, mano, porque a gente tá cheio de campo pra mexer, pra pulverizar, porque o negócio já cresceu, mano. Ah, então a gente vai buscar o trator pra passar por cima do Butina? Inclusive o Butina tá latindo, mas só que só foi minado aqui. Falando, nem se deram comida pra ele, mano. Ah, não, ele tá lá embaixo, né? Ele tá lá na outra. Ele tá passando fome lá, viu? Ele tá lá na outra. Tá, ó, ele tá passando fome aqui. Ah, eita, rapaz, eu vou descontar, viu? Pô, mas o trator tá do outro lado, não tá? Tá lá na outra fome, não, mas tem que ir lá buscar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar um teleporte mais perto, né? Mais rápido pra ir pra lá. Galera, eu vou deixar alguém passando mal do CBT hoje e vou pegar um trator de vocês aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui tá cheio de fertilizante, deixa o outro com os outros. O SBT hoje, mano. Eu não usei ele ainda. Nossa, só será. O SBT. Pelo amor de Deus, homem. Mano, teve um inscrito que falou que isso aí é o SBT, não é o SBT, é o SBT esse daí, cara. SBT? É, o SBT. Vambora então. Ah, que eles correm de matar mosquito? É. Galera, a gente vai fertilizar aqui ou ali em cima primeiro, mano? Ah, mano, vamos fazer aqui, depois a gente vai pra lá, né? Já estamos aqui, ué? Por que vai pra lá e vir pra cá? Ô, Renan, apesar que aqui não já fertilizou bastante, se nós fertilizássemos lá e virs pra cá, nós guardávamos os trator aqui mesmo, né? É, é verdade. É verdade, mano. Então vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos lá pra lá primeiro. Ó, eu vou acelerar bastante porque esse trator vai ter dificuldade pra subir o morro, mano. Nossa, mano, que altura que é esse trator, mano? Mano, esse tratorzinho aqui na subida o bichinho dá umas engasgadas, uma vez, né? Pra ele subir e ele sofre, mano. Verdade, mano. Galera, que bonito que tá o girassol nosso, né, cara? Ó, mas o milho do vizinho também tá top, hein? Tá top, mano. Ó o nosso girassol caprichado, cara. Vou ter que ir na câmera de dentro, mano, porque não tem nem como eu conversar com a galera de tão alto que é esse CBT, velho. É, eu que tô perto do Renan também fui na câmera interna, porque não dá pra escutar nada, é muito alto, velho. O bicho, vem aí, mano. Não, 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 é do style, né? É seu, né, style. O Renan só fez o troca-troca hoje contigo aí, né? É, oi. Renan, você limpou o pé pra subir esse CBTzão, né? Porque é velho, mas é cuidado, pô. Fabinho, acho mesmo. Não, não, pode deixar, homem. Pode deixar que eu limpei bem limpado. Posso ir lá na poça de água lá que eu acabei de... Eu vou lavar a coletadeira lá. Ai, pra você ver. Aí, ó. O Fabinho, acho melhor você sair da frente, viu, homem? Pode passar, que o T.E.D. é mais lentinho. Quer passar? Não, é questão de que não pega freio mesmo. Beleza. Entendi a referência. Agora fui me tocar que você tá de CBT, velho. Olha, o meu CBT é diferenciado, rapaziada. Não fala mal dele, que ele freia assim, ó. Ele freia? Ele freia batendo na árvore, não falei como. É, bate na árvore, só se for. Fô na cerca, né? Barrando. Igual eu falei aquele dia, mano. O problema é se a árvore que você for parar, ela... Ela tiver meio estragada, sabe? Aí lascou, meio podre. Mano, tem que pôr na câmera de dentro aqui. Não tem como, velho. Não tem como tancar o barulho disso daqui, não, mano. Ó, e eu falo uma coisa pra vocês, galera. CBT é puro ferro, tá ligado? Puro ferro e ar. Se bater no tratorzinho, isso aqui desmancha. Desmancha tudo. É, oi? Você tá doido, velho. Passado o barulho disso, mano. Tá louco. Tá, tamo chegando, rapaziada. Ô, Carol, bom dia. Eita, peraí. Não é Carol, não? A Carol tá bem? Só quem assiste a Fazenda Jotobá vai entender a referência, mano. Tá, galera, deixa eu sair aqui primeiro. Na verdade, eu acho que seria bom deixar o Renan, né? Porque o Noé vai ficar trancando ele. Vai na frente, Renan. Faz a volta aí que o Noé vai atrás. O Renan. Mano, eu não sei como é que eu vou fazer pra pulverizar com isso aqui, mano. Porque a câmera de fora tem que suportar o barulho dele, mano. Tá, ele é altão, velho. Rapazada, me desculpa aí, mas eu vou baixar um pouco aqui o volume. Porque não tem como tancar isso aqui, não, rapazada. Mano, sorte do Renan que a física da cerca não funciona aqui, está ali. Verdade. Mas o Renan viu falando que ele gosta de trator boruento, com escalamento direto. Agora não tá aguentando o CBT. Tem que aguentar, mano. Não, mano. Não é questão do barulho, tá ligado? É de boa, tranquilo. O problema é que a voz de vocês desce, não tá muito alta, entendeu? Aí como é que a galera vai escutar vocês falando? Não tem como, né, mano? Tem que dar uma grita, nós dá uns berra aqui. Não, mano. Começa não, velho. Pelo amor de Deus, homem. Não inventa. Já abatei. Já abatei o volume aqui, tá tranquilo, mano. Fica suave. Ó, deixa eu preparar aqui pra ir atrás do Fabinho. Eu vou ter que ficar a câmera um pouquinho de cima, que não dá pra enxergar muito bem onde foi pulverizado, mano. Tem que ir um pouquinho pra cima, velho. Tem que erguer mais, será que está ali as minhas barras, mano? Seria bom, né? Aí, mano. Peraí, mano. Se tiver pegando no chão, você ergue, né? Como é que faz pra erguer aqui? Porque o girassol tem uma cultura meio altinho também, né, mano? É. Vamos dar uma levantada. Não é muito bom, né, deixar ele muito baixo. É, vai levantar. Leve o mouse, pra cima ele ergue tudo. É. O único problema, que eu tô aqui no controle, eu não consigo ficar erguendo as barra-vulsa toda hora, tá ligado? Como é que é imerso na esquerda, mano? Mano, eu acho que é o botão... Deixa eu testar. É o botão direito, Renan. Pra cima e pra baixo. Deixa eu testar. Pause. Não. O Fabinho deixou uma falha ali, viu, Fabinho? Tô vendo. Deixei falha? Vambora, se ele é. Homem, eu tô falando do esquerdo, não do direito. Você falou do direito, por aí. Peraí, eu não consegui. Não, você falou do esquerdo sim, homem. O esquerdo eu não tô conseguindo também, não, Renan. Só o direito. Então. É. Ela vai descobrir agora. Só o direito. Poxa, não quer... Não quer... Não quer ir mesmo, não, rapaziada. É estranho, porque eu tava tentando... Será que não tá dando conflito com alguma coisa, não? Deve ser conflito. Enfim, galera. Não pode sobrar, não. Nem o CBT tá fazendo, mané. Isso era de boa. O nosso pulverizador tá bugado, tá, rapaziada. Então, se vocês estranhar a bate de corte no meio dos murrundum, das curvas de nível, não é culpa nossa, tá? A gente não consegue ter o controle. Bate de corte, homem. Bate de corte, homem. Dá... Dá... Tá parecendo quem ainda? Dá... Dá barra de pulverização, pô. De corte. Eu vivi falando isso, velho. Vai de corte. Mas tá bom, vambora. Vamos acelerar. Mano, eu tô pulverizando aqui. Tá deixando uma falha na beirada, mano. Não vai ter que... Pô, isso aqui funcionava, mano. Por que será que não tá funcionando, velho? Então, mano. Isso que eu tava me perguntando, velho. Será que não... Não tem algum modo de dar um conflito com isso aqui, não, mano? Ou autorizou, às vezes, ou não. Não, não tem como, né? Não, mano. Não tem nada a ver. Antigamente funcionava normal, mano. Eu achei que, às vezes, podia ter dado uma... Uma atualizada, né, bichão. Ô, Stary. Não renderizou pra mim. Não consigo ver. Não já foi pulverizado, não foi? Bicho, aí é ouça, hein, mano. Agora carregou. Ó. Tenta usar o GPS, então, mãe. Mas não tem? De verdade. Aqui é só no... Pra pulverizar, aqui é só no GPS, Stary. Caraca, mano. É. Aqui o desafio é hard, rapaziada. Não é fácil essa vida de fazendeiro, rapaz. Ih, rapaz. Não vou falar nada, não. Mas o CBTzão aqui tá... Tá matando a plantação. Se peidando? Matando? Matando. Tá amassando. Caraca, mano. Tá, mano. Ah, aí embaixo tá no segundo estágio? Tá. Como é que aí cresceu o primeiro? A Tix ou o Farm Simulator, né? Não sei não, mano. Mas, infelizmente, vai matar um pouco aqui, mano. Aonde que tá no segundo estágio? Aqui embaixo, na beirada que eu tô fazendo aqui. Eu tô contornando, tá ligado? Ah, não. Mas é só na parte de baixo. É só na pontinha também. Acho que não tem perigo, não, mano. Não, eu passei ali, mano. Do mesmo jeito, ele tem que passar, então não dá nada, não. É, oi. Ah, verdade. O Fabinho deixou uma falha grande ali, mas eu vou arrumar, mano. É que eu não tô enxergando. Não tá renderizando. Tem parte que é renderista, tem parte que não. Eu não consigo ver, mano. Eu vou voltar aqui, ó. Vou arrumar. Pode ficar cegado. Beleza, Cranza. Mas acontece, né? É do outro lado já, mano. É, Fabinho. Alco acontece, né, Fabinho? Acontece. Alco acontece. Acontece. É isso aí, ó. O Renan sabe muito bem disso, né, Renan? Com certeza, homem. Ó, uma coisa que nunca acontece é do bebê errar o caminho de casa, mano. Isso eu posso ter certeza. Isso é verdade. Porque ele volta pra casa do mesmo jeito. Ah, eu vou te falar, é complicado, viu, mano. Se ele não quebrar a cabeça por algum lugar, ele volta. É, afinal. É bem difícil. Você vê alguém que bebe e não sabe voltar pra casa, mano. Tem, eu vou te falar pra você, Renan. Eu tenho um tia aqui que ele bebe e não consegue nem levantar. Como é que ele volta pra casa? Não, mas aqui na minha cidade eu vou te contar, viu, homem. Então você nunca veio pra cá, não. Não, não importa. Falando aqui, pô. O meu tio não volta nem a pau, mano. Ele cai, quem diz que levanta? Eu lembrei, eu lembrei agora a primeira vez que nós fertilizamos o campo, que é aquele fardão. Lembra? Nossa. Meu Deus do céu, mano. O fardão foi... O fardão foi... Foi osso, mano, com o fardão, velho. Não foi fácil, não. Pra não mentir, né? Fácil foi apelido. Cara, falando em fardão, tem tanta gente falando pra mim toda hora que tem alguma cultura no fardão, galera. Calma, mano. Amendoim, amendoim, né? Agora que a gente for usar, né, pega aí e vende aí. Ah, aquilo é pro Renan dar uns tratos. Pro Renan. É. Não, aquilo é pra gente torrar, rapaziada. A gente torra o amendoim no fogo, fica dando uma delícia. O amendoim tostado. Delícia, cara. É. É bom, mano. É bom. A rapaziada aí que conhece. Ó, aqui dá pra ir na câmera interna, rapaziada, porque o Fabinho fez bem retinho ali, Dá pra ir na interna. Fiz reto? Bora. Da hora, hein. Fica bonito, ó. Isso é um milagre de ter feito uma coisa reta. E aí? Eu tô indo de fora aqui que eu não tenho nem como, mano. Eu também tô indo de fora, não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Relaxa que só não é mais milagre que o Renan, mano. Porque o Renan é tudo quem faz, tudo torto. Ó lá. Infelizmente não tem o que a gente fazer, mano. É fazer o que, né, mano? Vambora. Porque é a vida, né? É a vida, mano. Um dia ela tá na merda. Outro dia ela tá mais na merda ainda. No outro dia parece que era ontem. Mas sim vai indo, tá ligado? E o de ontem parece que é hoje. É. Eita. Vai, só vai. Tá errado, galera. Vamos pra direita. Aqui eu vou ter que atravessar uma árvore no meio, ó. Física pra aqui. Quer ver, ó? Ó lá. E eu tô indo, rapazada. O serviço tá rendendo, hein? Aqui também tá rindo. Pô, o hotelzinho bacana, hein, mano? Acho que é a primeira vez que eu trabalho com ele, velho. Eu acho. Por que a Renan? Acho que o Stahlio nunca trabalhou com ele. Não, mano. Ele sempre foi com CBTzão. E eu nunca trabalhei com CBTzão, Fabi. Acho que depois... Quando eu for lá pro outro campo lá, mandar um votinho CBT. Depois eu vou. Quando eu for lá pro outro campo. Na hora que ele vai voltar. Quando eu vou pra passear de sala, eu vou pegar ele, então. Aham. Quando eu vou fechar o serviço. Mas eu falo, não é só nós que tem que arriscar a vida, né, mano? Você também entra. É. Tem, pô. Tem que meter o louco. Tranquilão, filho. Aquele jeito. Mas, rapazada, então é o seguinte, manos. Deixa que ele é que são pra nós... Eita, p... Travou o disco, galera. Travou o disco. Travou o disco. Como é que eu mando ele indo ou sabia? Travou o disco. Tá parecendo uma buzinha na arma. Na moral. Não tá parecendo uma buzinha na arma. Verdade? É o erro da bicha muda. Vai. Mano, falando sério agora, rapazada. Muito obrigado por assistir até aqui. Rapaz, ainda bem que a gente não morreu com CBT. São sem fé aqui. Tamo vivo. Graças a Deus. Tamo junto. Fica com Deus. Fui. É nóis, que azada. Que foi, Stary? Que foi? Que foi? Ainda falou que não ia estar ao vivo. Ah, né? Tava vivo. Beleza. Enfim, galera. Quem curtiu o vídeo, solta o likeão. Hoje foi dando, então, início à pulverização aqui do nosso girassol. Lembrando-se que é nosso campo antigo. Se você perdeu os vídeos anteriores, assista aí. E lembrando que 3 horas da tarde estamos de volta com Fazina Jatobá. Então se inscreva no canal, solta o likeão, ativa o sininho. Valeu, tchau, tchau. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.